A CIDADE NO BRASIL 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 A 지금까지 da CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL nem com caminhão de lixo chega um e ela acorda igual um suricato a merda é isso não é só a mensagem que a mensagem é o clarona faz uma mensagem do além tem a ver com o além? com o demônio chega no teu ouvido e não vai ver a mensagem momento de decisão você mata a curiosidade e acaba com a tua vida